Alô, gente! Boa tarde, meu povo! Boa tarde, pessoal! Boa, Azuadenta! Hã? O povo tá sentindo falta de você. O povo tá o quê? Sentindo falta. Ó quem chegou. Dando aí, cadê a Azuadenta? Tô vendo? Alô, gente! Ó com quem eu estou! Oi! Quem é? Kiara? Kiara. Então, não vai dar um abraço, não, velho? Não tava com saudade, não, foi? Olha aqui, gente! Tava com saudade minha? De vocês tudo. Mas e minha? Eu tava viajando, já tem quase um ano que eu tô viajando. Oi, tá vendo, pá, como é que mentir? O povo chega aí e pergunta, donaí, cadê a mentirosa? O povo fala isso, é? Tá brincando, Zé. Ah, eu? Ah, se eu chego uma hora dessa com a minha mochilinha? A gente que é mentirosa, tá nos Estados Unidos, tá nos Estados Unidos, eu digo, tá. A senhora fala pra eles, né? Eu falo, é. Ah, se eu chego com minha bolsinha, é tiro pra tudo quanto é canto. Oh, que é? Alô, gente, boa tarde, meu povo, boa tarde, pessoal, chegando na terrinha, chegando na Bahia. Oi, Adriana, tá aqui? Oi, Adriana. Kiara que tá aqui, que eu passei na casa da minha ma Mari. Oi, gente, toda bonitinha. Vem cá, Kiara. Ó, fala com seus seguidores, seus fãs, que diz que tá, não seus seguidores, diz que tá todo mundo com saudade da senhora. Ah, eu também, com saudade deles E tá? Então manda um beijo pra ele Manda um beijo, saúde Não tanto beijo, como muita saúde É? É E diga o povo aí que a Sarah tava fazendo agora Gente, eu peguei ela traquinando, viu? Dona Anaís, tava traquinando Quer ver? Tava arrumando o que? Arrumando meu dormitório Foi? Vou entrar aqui, pessoal Vou entrar aqui, porque ela tava arrumando mesmo A cama, eu cheguei e ela tava arrumando a cama aí O Nil de Cobra, ela tirou a coxa Tá dormindo aqui agora, é? É Durma aqui, durma lá A outra caminha dela aqui Porque assim, gente, eu passei um tempo fora Eu tô quase dois meses fora aí Isso aí, corre, tanta mentira Tanta mentira Não é mentira não Só o povo, dona Anaís, cadê a mentirosa? Dona Anaís, cadê a mentirosa? Banda esse pano aí, que é pra gente falar Que é pra senhora mandar beijo pra muita gente O pessoal querendo saber da senhora O pessoal querendo saber por que que eu fui comprar fazenda na Espanha Por que que eu vou vender as fazendas aqui no Brasil Todo mundo querendo saber Eu vou sair da Espanha pra comprar fazenda aqui no Brasil Você sai daqui pra não vender nada lá Não vou comprar nada lá Não, comprei Eu vou mostrar as fotos pra senhora Eu comprei três fazendas na Espanha Eu espero que a senhora goste de todas as três Então o povo tá sempre passando mensagem Adriana, e quando é que é o seu retorno? E cadê dona Anaís? O pessoal tá com saudade da senhora Viu como eu cheguei mais bonita? É, tá linda Tô bonita, não tô? Fez plástica? Hã? Fez plástica? Eu fiz três plásticas É, diacho Eu gastei quase meio milhão de reais Com essas plásticas E o assalto foi aonde? Não teve assalto não Foi banca, foi caixa Pois é, cheguei em Itabuna hoje Entrei numa ótica O pessoal perguntando da senhora Alô, gente Eu quero mandar um beijinho grande Pras meninas aí da ótica Rocha Fui muito bem atendida Muito bem recebida Fui fazer meu óculos E quando souberam que eu era filha de dona Anaís Me chamaram de Adriana Mentirosa Ali na ótica Eu não gostei disso não, viu? Deus e o mundo já sabem disso Será? Só vi uma dona Anaís Cadê a mentirosa? E eu que cheguei na Espanha Em uma rua Olha, o mundo é pequeno Cheguei numa rua Tira o pano do nariz Cheguei numa rua E conversando com Tatiana E fui fazer um vídeo Alô, gente A mulher virou pra mim Fala baixo Você tá no seu país? Tome Eu fiquei com a vergonha Tome Aí Tatiana não Ela é youtuber Ela tá fazendo vídeo aí Aí foi que eu gritei Na hora que Tatiana falou isso Eu fiquei toda ousada Eu comecei a gritar Aí a mulher Você não tá no seu país não Fala baixo Tem educação Ei Gente, já tô com a dona Anaís Vai sair os vídeos Vai sair muitos vídeos Ela disse que tava com saudade minha Não sei Ó, gente Cortei o cabelo hoje, viu? Cortei porque o cabelo tava podre Pra tirar aquele loiro O pessoal tava pedindo Que tava muito feio Mas parece que ficou uma entrada aqui Tá podre Ficou pior Vamos que vamos Meu povo Vai ter muitos vídeos Vai ter muitas lives Tô com a dona Anaí Tô no Brasil Tô na Bahia Tô em Itajú do Colônia Tô na terrinha Manda beijo pros seus seguidores Manda beijo Beijo pra todo mundo Muito bem Vamos que vamos Meu povo Minha irmã tá se escondendo ali Quer aparecer no vídeo? Não Olha lá Minha irmã bonita do Paula Ela só apareceu porque ela tá na elegância Eu trouxe um vestido da Espanha pra ela De quase 200 mil reais Por isso que ela tá se aparecendo aí no vídeo Viu, gente? Toda a elegância Terminar o vídeozinho Que ela tem que ir embora E eu tenho muito pra conversar com a dona Anaí Viu? Beijo grande, meus amores Olha a briga, a briga Hoje embora, hoje não, né? Hoje não Então dá tchau pro povo Que eu já vou encerrar o vídeo Tchau, gente Tchau Tchau, gente